Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, sol, amanhã e manhã Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, sol, amanhã e manhã Já nasci em Jaçanã de Sampo, não tem começo Cada um que me aparece João Rubinato Se eu precisar algum dia Dinheiro, não sei o que será Pois vivo na mão O próximo Entrei porque eu quis entrar no rádio Foi duro, eu entrei como calouro No programa da Cusa do Sul, na rádio Cusa do Sul Lá da Misericórdia Ali eu cantava o samba do Luar Rosa, bonito Nossa Filosofia O mundo me condena E ninguém tem pena Falando sempre mal do meu nome Deixando de saber Se eu vou morrer de sede Ou se eu vou morrer de fome Várias vezes ele foi gongado Mas ele não desistiu E um dia, como ele gostava de brincar O cara do gongo dormiu Ele foi aprovado cantando Filosofia do Noel Rosa Seu Jorge, eu só preciso de uma chance Mais uma Dessa vez eu nem fui gongado, seu Jorge O senhor podia me contratar? Olha, meu rapaz Você não desafinou Só isso Mas pra ser cantor na rádio Precisa de muito, muito mais É, preciso simpatia Bom humor Bela estampa E esses atributos eu tenho de sobra Seu João Rubinato Eu vou lhe dar um conselho Sim, senhor Desista O senhor tem uma bela voz Pra acompanhar de fundo Na minha cara Ele falou, não tinha medo, viu? Ele falou, na minha cara Eu pensei, não desisti, não Eu tava mentindo pra ele mesmo, coitado Acompanhar de fundo Sabe qual é o grande defeito dos ouvidos? Não É não ter pálpebra A gente tem que ouvir cada coisa Acompanhar de fundo Também Sambista chamado João Rubinato Já viu? Rubinato É muito comprido Com esse nome italiano eu tô lascado Podia cantar ópera João Rubinato é uma porcaria Eu tenho de arrumar um nome supimpa Diferente Ô João, pode usar o meu Adoniram? É Adoniram Tá aí Bacana Adoniram Barbosa Cantor e compositor Ator de rádio, cinema e televisão Boêmio Corintiano Engraçado E triste Esse foi Adoniram Barbosa O homem que inventou o samba paulista Nas suas caminhadas pelas ruas de São Paulo Que já foi chamada por alguns de o túmulo do samba Adoniram assobiava melodias Que se tornaram canções de sucesso Cantadas até hoje Com certeza você já ouviu Adoniram Barbosa Mas se ainda não o conhece Preste atenção pra saber o que estava perdendo E para descobrir entre belas e divertidas canções Uma cidade que não existe mais Se o senhor não tá lembrado Dá licença de contar É que aonde agora está Esse adivisoado Era uma casa velha Um palacer que assombrado Foi aqui seu monstro Que eu mato doze e o joga Construímos Nossa maloca Mais um dia Nem quero me lembrar Veio os homens com as ferramentas O dono mandou Devovar Saudosa maloca Maloca querida Dindindonde nós passemos Dias felizes de nossa vida Saudosa maloca O adorirã tem um cungue de reportagem muito grande Que na música popular brasileira a gente encontra, pode dizer, praticamente só no Noel Rosas Que era o repórter da Lapa O repórter da vida carioca e o adorirã de São Paulo, dos bairros pobres de São Paulo O adorirã misturou esse italiano anarquista do Malatessa da família dele Ao caipira do interior Os metalúrgicos que já na época existiam aí do ABC Aos 24 anos, a dono irã morava em Santo André com a família e trabalhava numa loja de tecidos aqui em São Paulo Com sua lábia infalível, ele convenceu os pais de que deveria morar perto do emprego E se mudou para um quarto de pensão no centro da cidade Na época de ouro do rádio, a dona irã decidiu ser artista Largou o emprego e comunicou a decisão à família Foi um escândalo Um artista trabalha, papai, muito Nela família Rubinato, não tem espaço para artistas Nela família Rubinato, não tem solo para de jovens Pronto, eu não sou mais um Rubinato Meu nome agora é a Dona Irã Barbosa Naquela época, quase foi necessário mudar o nome Por causa dos meus avós Por causa da convivência de sociedade Nós ficamos sabendo que o senhor João Rubinato, filho do senhor Fernando E da dona Ema, era o artista Dona Irã Barbosa Eu sou a lâmpida E as mulheres É as mariposas Que fica dando Vorta em volta de mim Todas as noites Só para se esquentar Boa noite, mariposa Boa noite, lâmpida Permita-me oscular-lhe a sua face Pois não, mas rápido Porque daqui a pouco eles me apagam, viu? A gente precisa de mais uma pessoa Para fazer a cobertura do carnaval Mas eu e o ranchinho damos conta, Jorge? Não dá, Alvarenga O maestro quer alguém que saiba cantar samba O diacho é que essa altura do campeonato está todo mundo contratado Alvarenga e ranchinho, hein? Eu ouvi dizer que vocês vão fazer o carnaval da Rádio São Paulo, hein? E eu, seu Jorge Não tem uma vaguinha para mim, não? Você não desiste mesmo, não, João? O João Gongado ficou no passado A Dona Irã, muito prazer A Dona Irã? A Dona Irã Barbosa Eu fiz uma marcha bacana, eu posso mostrar? Olha, se você for melhor compositor do que cantor Não esculacha, doutor Não, a marcha é boa Ouve o escopo Dona Boa Dona Boa Vem pro cordão Mas é uma porcaria Vem pro cordão E não fique assim à toa Dona Boa Dona Boa Vem pro cordão E meia, meia, meia Jotemberê do Rio, Jandor Rio Partido Carioca, meu Essa é a mais regra Primeiro lugar Deixa a cerveja que é tudo por minha conta 500 fruzeiros, 500 mil reais Que era muito dinheiro Na mesma noite gastamos tudo Gastou tudo? Agradei mil amigos Como cantor A Dona Irã não fazia tanto sucesso Mas já como comediante A carreira tomou um impulso E ele conseguiu ganhar algum dinheiro A Dona Irã decidiu se casar E teve uma filha Mas o casamento Não resistiu à boemia Mas eu tinha uma frase Que eu achava genial Que ser mulher de artista Você precisa ser mais artista Que o artista A Dona Irã A Dona Irã A Dona Irã A Dona Irã Eu estou falando com você Eu estou falando com você Essas são horas de chegar Você sabe que horas são, A Dona Irã? Boa Pois muito bem, senhor sambista Segura aqui, seu filho Agora quem vai pra rua sou eu Mãe Eu estou aqui Afim de lhe avisar Que minha vida com ele Não tem mais jeito, não Ó mãe Ele não trabalha Não faz nada Só aparece De madrugada Todo alcolatrado Com o corpo fechado O casamento foi fadado ao fracasso Só teve de bom mesmo A filha, a Maria Helena Que o Dona Irã Sabiamente Como todo mundo reconhece hoje Entregou pra irmã dele cuidar Nunca houve um afastamento Mesmo porque A mamãe não deixaria jamais O Joaninha era o irmão queridinho Eu ia a São Paulo visitá-lo A vida dele era a boemia mesmo A cidade, as ruas, os amigos Não reclama Contra o temporal Que derrubou seu barracão Não reclama Vem da mão, João Como se pede a pão A diferença do meu samba Do Rio E dos lugares São os temas que eu abordo Os temas que eu pego As letras minhas que falam Que falam como o povo fala Nós fomos, peguemos Nós vai, despois E ele achava que tinha que falar errado Senão o povo não entendia Ou ficava engraçado Ou eles não entendiam mesmo Eu como sou pão Sou corintinha, sou pão Ainda faço minha letra Dessa base Não é que eu forço, não Eu sou assim mesmo No início dos anos 40 A Dona Irã ainda lutava Por um emprego no rádio Quando conheceu a pessoa Mais importante De sua vida profissional O roteirista Oswaldo Molles O Oswaldo Molles Enxergou na Dona Irã A veia da atuação E a veia cômica E aí criou Primeiros personagens Para Dona Irã E aí que o Dona Irã Realmente ganhou O grande cartaz dele No rádio de São Paulo O primeiro a fazer sucesso Foi o Zé Conversa Já viram só esse nego Não há jeito de trabalhar Pois o meu único emprego É achar sarna Para coçar Nego Tu está me enrolhando Sem emprego Não dá para casar Casar? Não dá Minha maloca é tão pequena Que se eu drumo lá dentro Tenho de sair Para roncar Nós dois Não cabe lá Ele deu uma flechada Assim no meu olhar Flechada é uma flertada? E foi assim que a Dona Irã Curiosamente até conheceu A Matilde A esposa dele Que era uma das fãs Ali dos programas dele E os dois se conheceram E acabaram tendo Um casamento duradouro Muito obrigado Muito obrigado Que bom que vocês gostaram Muito bom Espera A senhorita Me daria um autógrafo? Eu? Pensa que eu não sei Que a senhorita é uma estrela? Imagina O senhor é que é famoso Vamos sair daqui? Matilde Antes que essas malucas Descobram a senhorita Para onde? Para o nosso futuro Foram muito felizes Viveram juntos 40 anos Ou um pouquinho mais até Tem o samba Que é uma história Que é linda Que é o Prova de carinho Para Matilde Que é verdade A aliança existe mesmo Com a corda Do meu cavaquinho Fiz uma aliança Para ela Prova de carinho Com a corda Do meu cavaquinho Fiz uma aliança Para ela Prova de carinho Nos anos 50 Ter papo Conversar Era um prédio velho Quando foram demoler Eu fiz o samba Só das malocas Mas rapaz o que que é isso? O dono mandou derrubado O dono mandou derrubado Mas o chumou Mandado embora Mas vocês não tem pra onde ir As aranjas Outro lugar Rapaz, quem é que vai ajudar agora A dona Matilde A carregar a sacola da feira Outro vai Sempre tem alguém Mato Grosso A gente vai sentir farta De vocês, viu? Se o senhor não está lembrado Dá licença de contar Que é aqui onde agora está Esse edifício ardo Era uma casa velha É um palacete A sobra d'água Foi aqui, seu moço Que eu, Mato Grosso e o Joca Construímos Nossa maloca Mas um dia Nem quero me lembrar Veio os homens com as ferramentas O dono mandou derrubado Peguemos todas nossas coisas E fomos pro meio da rua Apreciar a demolição Que tristeza Que eu sentia Cada talba que caía Doía no coração Mato Grosso Que gritar Mas em cima eu falei Os homens da carração Nós arranjamos a outro lugar Já se confundeu Quando o Joca falou Deus dá um frio Conforme o cobertor E hoje nós pega a paia Nas gramas do jardim E pra esquecer Nós cantemos assim Saudosa maloca Aproveitando a música Saudosa maloca O produtor Oswaldo Molles Criou o programa História das Malocas E retratava com muito humor A vida dos sem teto A Donirã interpretava o personagem Charutinho Malandro, bom de brosa Folgado Sempre fugindo do emprego Durante dez anos O programa foi um enorme sucesso Não me amole Rapaz Não me amole Não me amole Deixa de conversa Amore Agora não é hora de parar Não viemos aqui Pra beber Pra conversar Aí veio o Charutinho Que foi o famoso As maloca, né? O Charutinho criou Muita coisa engraçada Também dos Oswaldo Molles Todos os Oswaldo Molles Pensa que é meu não Só criação minha O Charutinho dizia Disposto que não vai Pôr na volta Chora na rampa Ele era antes de tudo ator Ele viveu o Charutinho Até o dia que ele morreu A audiência era como se fosse Da novela das oito Naquela época A TV ainda estava começando Então o grande entretenimento Era o rádio mesmo Então uma vez por semana Acho que assim São Paulo parava Pra ouvir a história das maloca E isso deu a ele Um reconhecimento Pelo público muito grande Bonito A gente se conhece lá da rádio Você tem um cigarro pra me dar? Desculpa, eu não fumo Você tem um cartão pra me dar? Eu não tenho pra te dar Aí ele deu lá Ernesto Paulelli Não é Ernesto Adoniran É Ernesto Ernesto Paulelli Você é Ernesto Teu nome dá samba Eu vou te fazer um samba Você a duvida, Ernesto? E o Ernesto ficou todo feliz Mas enfim A Dona Irã só falou isso Não fez naquela hora Em 1955 Eu estava com a minha esposa aqui A Dona Alice Em dado momento eu vi O Ernesto nos convidou Pra um samba Ele mora no Brasil Nós fomos, não encontremos ninguém Nós fomos, não encontremos ninguém Nós fomos, não encontremos ninguém Nós voltemos com uma baita de uma reiva Da outra vez Nós não vai mais No outro dia encontremos com o Ernesto Que pediu desculpas Mas nós não aceitemos Isso não se faz, Ernesto Nós não se importa Mas você devia ter ponhado o recado na porta Olha, turma, não deu pra esperar A vida que isso não tem importância Não faz Um recado assim Uma satisfação Uma satisfação Me pergunto sempre E por que eu dei mancada no Adonirã? Eu não dei mancada nenhuma no Adonirã Eu nunca te convidei pra você Te convidei pra você vir na minha casa Você chegou na esquina Voltou depois que Se lembrou que tinha mais que fazer Por mais, Ernesto É isso, se não tinha mancada Não tinha samba Ele pegava uma história Que ele queria dizer uma coisa E ia Atrás de uma melodia Que combinasse com aquilo E ia cantarolando Ele ia no papai Da Avenida São João E tinha as moças Que frequentavam ali E ele era famoso Tava mal Aí a moça não dava bola pra ele Era mais bonito Mulherão, segundo ele Aquela ali pensa que tem o rei na barriga Metida besta Você fala assim Porque ela não te dá a menor bola E é toda Encarou ela, botou o dedo no cara dela Falou Vou te matar No dia seguinte Ele veio com a música E cantou pra ela É, Irassema Que você Foi atravessar São João Vem um carro Na contramão E te pincha no chão Tão delicado Tão amoroso Iracema Eu nunca mais eu te vi Iracema Meu grande amor Foi embora Chorei Eu chorei de dor Porque Iracema Meu grande amor Foi você Iracema Eu sempre dizia Cuidado Não atravessar Essas ruas Eu falava Mas você não me escutava não Iracema Você atravessou Contramão E hoje Ela vive lá no céu Ela vive Bem juntinho De nosso senhor De lembrança Guardo Somente Suas meias Seus sapatos Iracema Eu perdi O seu retrato Iracema Voltavam 20 dias Para o nosso casamento Que nós ia se casar Você atravessou A rua São João Vem um carro De pedra Que teve um bicho No chão O chofer Não teve culpa Iracema Você atravessou Contramão Paciência Amiga Paciência Em todas as músicas Eu vi nascer É? Para mim Ele cantava Para mim Iracema Até morreu de rir Porque eu critiquei Eu falei Adorei Como é que a mulher Vai ser atrovelada E fez um sucesso A música Pois é Não vai nem palpite Eu entrei no samba Na casa do Nicolau Na marcação Do meu sapateado Tinha um violão Mas um birimbau Foi assim Paci-tiqui-plac-plac Bim-birim-bim Digim-dim-dom-dom E depois do rádio É que ele foi Acabou indo para o cinema Realmente ele não Não levava jeito Para galão Mas era o sonho dele Era ser atista de cinema Um dos filmes mais famosos Que a Dona Irã Fez como ator Foi O Cangaceiro De Lima Barreto Premiado no Festival De Cannes Na França Beberim-bim-dom E ele fez o papel do homem arsenal Um papel, por sinal, muito elogiado Pelos críticos da época Especializados Peguei resenhas Falando com a Dona Irã Era um dos pontos fortes do filme Em que ele é um cangaceiro Magrinho, enfezado Malcriado Vive cuspindo Um horror O cangaceiro dele Mas foi sucesso Apesar do sucesso A Dona Irã Vivia com problemas financeiros Para ganhar algum dinheiro Ele precisou se apresentar Em boates e circos A Dona Irã No final da década de 50 A Dona Irã compôs A Kiss Gerarda A marchinha de carnaval Estourou nas rádios Mas provocou a ira da censura Não pode Mas doutor Scrozov Aldo Vandri Mas doutor A música não tem nada demais Por que não pode tocar? Sua música é tendenciosa Tendenciosa e maliciosa Sua Dona Irã Ela é um verdadeiro atentado Ao pudor público Exagira, doutor A marcha é boa e o povo canta 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 e faz aquele gesto Que gesto? Esse E que história é essa de Chora na rampa negão? Isso é marca de pinga No amor do piolho Você gosta de salsicha com mostarda? Não pode Não pode, Sra. Dona Irã Ou o senhor muda a letra Desta música Ou não tem aqui, Gerarda No carnaval de 1960 Gerarda saiu de casa Onde será que Gerarda foi parar? Aqui, Gerarda Aqui, Gerarda O charutinho está cansado de chorar O charutinho está cansado de chorar Chora negão na rampa Chora que também já chorei Adiantou? Aquele empasteado Daquele sensor Fazer eu mudar a letra da música? Adiantou? Ainda em 1960 A Dona Irã Compôs um novo sucesso Que não agradou Os Demônios da Garoa Você não gostou da música? Não Não é o estilo Do Demônios da Garoa Mas a letra dos automóveis É genial Não, é boa É boa A música é boa Só não combina com a gente Combina Vem cá, Dona Irã Não está errado não, hein Não é tiro ao alvo O certo mesmo é Tiro ao Álvaro Agora, se a pessoa quiser falar Tiro ao Álvaro Ao Álvaro pode Eu deixo De tanto levar Frechada do teu olhar Meu peito até Parece sabe o que Tiro ao Álvaro Não tem mais onde furar Não tem mais De tanto levar Frechada do teu olhar Meu peito até Parece sabe o que Tiro ao Álvaro O Demônios achava que naquela ocasião Não ia dar sucesso àquela música E de repente ele passou A música pra Pimentinha Pra nossa amiga Elis Regina E estourou no Brasil inteiro E aí depois ele chegou bravo Tá vendo? Se não quiser gravar minha música A música estourou A música é boa A música é boa A versão de Tiro ao Álvaro Com Elis Regina Só foi gravada 20 anos depois Pro disco comemorativo De 70 anos Mas ainda nos anos 60 Os Demônios da Garoa Gravaram um dos maiores sucessos De Adonirã Trem das Onze Música Música E além disso mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto não chegar Sou filho único Tenho a minha casa pra olhar Gravado com o Pacto Simples Essa é uma coisa que você tocava aqui em São Paulo Foi pro Rio de Janeiro O Shakir começou tocando um programa de rádio dele Caiu no gosto do público Uma vez eu fui na Itália Fui cantar uma música Essa que você que nós falamos Como chama? A da... Não posso ficar nem mais um minuto com você Aí a pessoa me ensinou como era em italiano Mandou uma fotografia dele O cantor da Itália Frente a uma bela casa na Itália Falei Olha, comprei com o dinheiro Com o sucesso que fiz Fizemos com o Trem das Onze O Adoninã não viu nem nada Então quando apareceu o Trem das Onze Aquele delúvio Fiquei louco Aí ganhei o primeiro prêmio No janeiro do carnaval O doutor Carlos Lacerda Que era governador Me deu dois milhão de cruzeiro De dinheiro pra mim De dinheiro, dinheiro, dinheiro Dois milhões Ele me deu de prêmio Fez a casa dele Que até era uma casa confortável Pequenina, mas confortável Tinha um terreno atrás Tinha tal oficina dos brinquedos Tudo que o Adoninã achava Que ele tava caminhando na rua Um pedaço de arame Uma garrafa vazia Uma lata ele levava Chegava lá ele recortava Retorcia as coisas e fazia Tanto que ele fez algumas bicicletas Uma delas eu tenho Ele tinha um parquinho Que funcionava a roda gigante Tinha o Trem das Onze Que andava no trilho Tá bom, mas para aí Onde é que você quer ir, meu senhor? Esse é o fim da linha Tremzinho eu faço assim Nos dias que eu não tenho que fazer Sábado, domingo Segunda, terça Não, segunda, terça Quase eu trabalho Aos sábados, aos domingos Eu me ponho aqui na minha oficina E faço trenzinho Isso aqui é Engenharia mental Vem aqui o inimigo e fala Isso aí é de débio mental Ele tá certo É de coisa de louco Só um louco faz Só um louco faz O que eu faço em casa Sem ferramenta, sem nada Fazendo a mão na orelhada Só um loucão E eu faço, sou loucão mesmo Faço meus sábados E faço meus trenzinhos Em maio de 1967 Quando tudo parecia perfeito A Dona Irã levou o maior baque De sua carreira O suicídio inexplicável Do amigo e parceiro Oswaldo Molles A Dona Irã Perdeu o seu programa De maior sucesso História das malocas Esse foi meu grande amigo Morreu, coitado Esse, esse cara Não existe outro igual Nunca mais vai aparecer outro Igual Oswaldo Molles O cara é 100% Dona Irã e Molles Já não almoçou Um completava o outro Ô Dona Irã Senta aí Eu não quero sentar Eu quero trabalhar No Irã Você é o único funcionário Que reclama Porque trabalha pouco Mas não trabalhe Paulo, você sabe disso Eles não me escaram pra nada Mas vai surgir Uma oportunidade A Dona Irã Enquanto isso Você descansa E se outra emissora Me chamar? Fica à vontade Pra aceitar outros convites Você sabe Quanto zona tem de casa? A Dona Irã Deixa pra lá Deixa pra lá Ó Dona Irã O pessoal meio que colocou ele pra escanteio E depois de tudo que ele tinha feito pra rádio e pra TV Foi uma coisa que ele ficou meio chateado Que ele sofreu Ele ficou magoado com isso Ele se sentia injustiçado Eu acho que ele mesmo nunca se definiu muito bem Então assim Você tem momentos que vê o Dona Irã Sendo um cara super pra cima E ao mesmo tempo Alguns momentos assim Mais de baixa Domingo nós fomos Num samba No bexiga Na rua major Na casa do Nicola A mesa do Ateu Ploque Saiu uma pátia De uma briga Era só fita Que a voava Junto com a drajola Nós era estranho no lugar E não quisemos se meter Não fomos lá pra brigar Nós fomos lá pra comer Na hora a casa Enfiemos debaixo Da mesa Fiquei matando De beleza Vindo de fora Brigar Dali a pouco Escutemos a patrulha Chegar E os carnetos Limeira Não tem importância Vou chamar Tuas ambulâncias Carma, pessoal A situação aqui Tá muito cínica Os mais pior Vai pras clínicas Tempo que piove aqui Gigi E eu Sempre eu Sinto da tua pinnafra Que vai sem saber sentire Ridere, ridere, ridere De queste infelicine Ti ricordi, Giorgonda De aquela sede In Guarujá Quando o mar Te portava via E me chamaste Aiuto Aos 62 anos Aos 62 anos Com a popularidade Resgatada E a inspiração A flor da pele A Donirã Sentiu sua saúde E dar os primeiros Sinais de fraqueza Mesmo assim Ele inventou A boemia diurna Regada a uísque Cigarro E caminhadas Pelo centro de São Paulo Ele era um boêmio diurno E é verdade Ele saia todo santo dia Mas voltava lá Pelas 6, 7 Ele já ia pra casa Ele gostava desse contato Com o povo Ele cumprimentava as pessoas Tinha a cara Que batia a continência Pra ir Venha ver Venha ver Eugênia Como ficou bonito Ouvi a tua Ária 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 Eu já sabia que Ária Pra reunir o pessoal nosso E sair fora Eu não queria falar mais nada Ele estava no centro Andava Almoçava Ia pra Rádio Eldorado Deitava no sofá E dormia Compositor consagrado Adoniran Continua em busca de trabalho Carlos Ara Já era Muito Mas muito Fã do Adoniran E Zara gostava Adorava contar Que um dia O Adoniran Chegou lá Na Tupi E entrou Falou Eu quero falar aí Quer dizer que você Quer fazer novela Aqui na Tupi? Mas você tem contato Com o outro emissor Adoniran Não tenho mais Agora vou ser contatado aqui Tá bom Eu tenho um papel Pra você Na nova novela Mas que papel? Um pescador E o pescador Fala muito O meu lema é o seguinte Microfone neles Câmera em mim Durante nove Dez meses Eu tive o grande Privilégio De conviver com Adoniran Na equipe de atores E aí Como é que era O profissional Adoniran Ali Ator Ele decorava fácil Ele era fácil Vocês batiam o texto Ele improvisava tudo Mulheres de areia Foi essa primeira novela Que o Adoniran voltou Pra televisão E foi um super sucesso Depois disso ele fez Os Inocentes E fez várias outras novelas Falei pra eles Vamos fazer um disco Ele falou Ah, mas eles vão querer E aí saiu o segundo disco A segunda capa Do segundo LP O texto é do professor Antônio Cândido Que é um dos maiores Intelectuais vivos Desse país E o Antônio Cândido Escreveu uma contracapa Deslumbrante A fidelidade à música E à fala do povo Permitiram Adoniran Exprimir a sua cidade De modo completo e perfeito Esta cidade que está acabando Que já acabou com a garoa Os bondes O trem da cantareira O triângulo As cantinas do Bixiga Adoniran não a deixará acabar Porque graças a ele Ela ficará misturada Vivamente com a nova Mas como o quarto do poeta também Intacta Boiando no ar Ele chegou para mim E falou que queria Conhecer o Antônio Cândido E ele fez uma bicicleta Para o Antônio Cândido E ele falou assim Mas eu vou levar Um papel velho Vou dizer que é uma fruta Aí o Antônio Cândido Abriu aquele papel velho Tudo como ele falou Aí tinha aquela bicicletinha Linda, né? Esse dia O Antônio Cândido Que não era de bebê Tomou um mé E foi um papo maravilhoso Só sobre São Paulo Progrésio Progrésio Eu sempre escutei falar Que o progrésio Vem do trabalho Então amanhã cedo Eu vou trabalhar Ele acompanhou Todo esse crescimento Esse formigueiro Se aumentando Para comemorar Os 70 anos de Adoniran Os amigos programaram Uma série de homenagens Entre elas O lançamento De um terceiro LP Mas Adoniran Parecia amargurado Pelos anos de esquecimento Na marmita Dito Tu se ovo frito Tu se ovo frito E você beleza O que é que você trouxe Arroz com feijão E bife a milanesa Da minha Tereza Aí quando chegou nessa parte Ele falou assim Carlinho Não canta Desculpe Volta a fita Não canta bife a milanesa Canta torresmo a milanesa Aí eu perguntei Mas por que Adoniran Ele falou Porque não existe E você beleza O que é que você trouxe Arroz com feijão E torresmo a milanesa Cantei torresmo a milanesa Ele falou assim Carlinho Desculpa Vamos voltar a fita de novo Vamos colocar Um torresmo a milanesa Por que é só um Porque é mais triste Enxadão da obra Bateu onze horas Vamos embora, João Vamos embora, João O que é que você trouxe Na marmita dito Trouxe ovo frito Trouxe ovo frito E você beleza O que é que você trouxe Arroz com feijão E o copho Vamos embora, João Vamos embora, João Vamos embora, João O que é que você trouxe Fazendo a obra Bateu onze horas Vamos embora, João Vamos embora, João Vamos embora, João Vamos embora, João No carnaval de 1982 a Donirã foi tema de escola de samba meses depois, Trem das Onze foi eleita uma das melhores canções do século XX no festival Viva a Música Popular Brasileira mas a Donirã já não tinha mais forças para comemorar, depois de algumas crises respiratórias, ele precisou ser internado Paisão Nita, minha filha que bom te ver eu trouxe uma visita para você meu neto quando ele viu o neto realmente ele ficou muito emocionado Matilde, olha meu neto vó ele vai ficar bem? claro que vai, meu amor claro, não se preocupe você me promete uma coisa? prometo você vai estudar violão? prometo e vai estudar italiano, promete e depois você vai para a Itália pegar o dinheiro de Trem das Onze que aqueles filhos da mãe me deve Matilde, chama enfermeira está na hora do meu uísque na tarde de 23 de novembro de 1982 São Paulo ficou de luto a Donirã faleceu nos braços da mulher Matilde mas como disse o professor Antônio Cândido a Donirã é dos tais que foram feitos para não morrer eu também um dia foi uma brasa e aceite muita lenha no fogão e hoje o que é que eu sou São Paulo sem o Donirã não é mais o mesmo São Paulo parece que ele era o cara que deixava São Paulo romântico hoje sinto que perdi muito porque o Donirã é uma figura muito rica é uma pessoa muito rica cada vez que eu entro em contato com alguma lembrança que alguém tem dele ou mesmo com a letra de uma música dele eu fico espantado se tu pudesse mandar um recado para a Donirã que ele nos ouvisse aqui o que tu diria para ele? eu pediria a bênção a ele a bênção João Rubinato a bênção a Donirã Barbosa a bênção palhaço a bênção artista a bênção ator ele era um forte e se você andar pelas cidades vai lá sai andando pelas cidades você encontra um monte de Donirã e o rádio que hoje grande, cara vai zai 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 Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã, se eu perder esse bem Sai agora às 12 horas, só amanhã de manhã E além de mulher, tem outras coisas Minha mãe não pode enquanto eu não chegar Sou filho único, tenho minha casa pra olhar Vai, sai, 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 sai Vai, sai, não, tudo, vai, sai, não, tudo Vai, sai, não, tudo